A CIDADE NO BRASIL E se beber os sentidos vais perder E se a noite pode ser longa e não mais acordares Se ontem esteve mais perto não o soubeste agradar Se cair ao saltar ninguém te vai levantar Esconder-te num templo puro para depois te mostrar Erguer a espada no ar, furar-te o corpo, ver-te sangrar Tentar dizer as palavras sem nunca as imaginar Acordares de quase nada Te irás lembrar O sonho fecha a estrada Na ver-me vai morar Se a noite for longa e não mais acordares Se ontem esteve mais perto não o soubeste saudar Se cair ao saltar ninguém te vai levantar Esconder-te num templo puro para depois te mostrar Erguer a espada no ar, furar-te o corpo, ver-te sangrar Tentar dizer as palavras sem nunca as imaginar Se adormecer os teus livros vão ficar por ler E se adormecer os teus livros vão ficar por ler E se adormecer os teus livros vão ficar por ler E se adormecer os teus livros vão ficar por ler